Você não vale nada, mas eu gosto de você! Que bom te ver de novo! Olha só, a galera toda de casa deve estar se perguntando A formação antiga voltou? Bem-vindo ao canal Tô Na Mídia! Assista agora a mais um vídeo exclusivo! Voltaram-se todos? Voltaram três grandes ícones do Calcinha Preta que passaram uma boa parte da história da banda Daniel Dial, que tá aqui com a gente Ei, Dani! Vem pra cá, Dani! A Paulinha e a Silvânia E aí? Então assim, de falar assim, voltou todo mundo não porque foram quase 20 cantores, né Diego? Se fosse pra voltar tudo mais, três dos grandes cantores do Calcinha voltaram Essa então é a formação, é a da primeira formação? Isso, isso, não, da primeira formação, essa é a segunda formação Segunda formação, da primeira formação É, da primeira formação o único que veio foi eu, depois veio a Paulinha Aí ficou normal, aí depois voltamos Aí quando a Silvana veio Os primeiros que estavam aqui antes de mim saíram Aí a gente continuou, aí foi onde começou a segunda formação Ah, entendi, então quer dizer que vocês chegaram a fazer juntos, né? Essa primeira formação Essa primeira formação Isso Essa hoje a gente chama assim, a primeira formação foi a formação que estourou, né? Então pra galera que tá em casa Pra galera que tá em casa, a gente vai levar eles até a boca do palco agora Porque a gente começa a fazer entrevista E aí de repente a galera fala, acabou, eles têm que subir pro show Dá só uma olhada, vai pra lá, mostra tudo Eles saindo pra ir lá pro palco agora Eu vou acompanhar eles até lá em cima Olha só Recebendo super carinho dos fãs aqui no Tropical A segunda-feira de maior sucesso A calcinha é nossa Tô na mídia Rebeta, moleque Vem, 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 vem A casa lotada É isso aí, não deu tempo de fazer aquela entrevista, mas Com vocês, calcinha preta aqui no palco do Tropical Casa lotada Dá só uma olhada aqui nos meninos Vai, filho A segunda-feira de maior sucesso A segunda-feira de maior sucesso A segunda-feira de maior sucesso Vamos lá. 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 Vamos lá.